Maia e Mary Mamãe ama dirigir Ela olha aqui e ali Meu carrinho tá bom, mãe Eu não sei o que fazer Mãe, a mãe ajuda aqui Por povozinho Mamãe, eu vou te ajudar Seu carrinho consertar Um, dois, três, deixa eu ver Aqui tá Legal! Papai ama dirigir Ela olha aqui e ali Meu carrinho tá bom, mãe Eu não sei o que eu faço Maia, a mãe ajuda aqui Por favorzinho Papai, eu vou te ajudar Seu carrinho consertar Um, dois, três, deixa eu ver Aqui tá Bebê ama dirigir Ela olha aqui e ali Meu carrinho tá bom, mãe Eu não sei o que fazer Maia, a mãe ajuda aqui Por favorzinho Papai, eu vou te ajudar Seu carrinho consertar Um, dois, três, deixa eu ver Um, dois, três, deixa eu ver Aqui tá Vamos! Maia ama dirigir E ela olha aqui e ali Meu carrinho tá bom, mãe Eu não sei o que fazer Família, me ajuda aqui Por favorzinho Todos vão se ajudar Todos vão se ajudar Seu carrinho consertar Seu carrinho consertar Um, dois, três, deixa eu ver Aqui está Todos vão ao dirigir Olha que lindo aqui Oh, bebê Mia, cadê a mamãe? Bebê Mia, cadê a mamãe? Ah? Esse é a mamãe? Não, esse é a mamãe? Não, esse é a mamãe? Não, esse é a mamãe? Sim! Boa! Bebê Mary, cadê o papai? Bebê Mary, cadê o papai? Ah? Esse é o papai? Não, 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 esse é o papai? Boa! Mamãe, mamãe, cadê a sua filha? Mamãe, 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 cadê a sua filha? Ah? Esse é o papai? Não, esse é o papai? Mamãe, mamãe, cadê a sua filha? Não, esse é o papai? Sim! Boa! Papai, papai, cadê a sua filha? Papai, 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 cadê a sua filha? Ah? Esse é o papai? Não, esse é o papai? Não, esse é o papai? Não, esse é o papai? O 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 Bem Alto Baixo Bem Baixo Alto Baixo 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 Ok Pam 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 Je vem Bem Je vem Veio Bem Je vem Je vem Deixe bem, deixe bem, deixe bem Ok Curta Bem curta Longa Bem longa Curta, longa, curta, longa Curta, longa, curta, longa Ok Pum, pum, pum Pum, pum, pum Can't you Bem, can't you Frio Bem, frio Can't you Frio, can't you Frio, can't you Frio Ok Frio, can't you Frio, can't you Oh, não! O que devemos fazer? Vamos! Fale o fogo, tu, tu, tu Bombe russi, tu, tu, tu Agua, água, sea, sea Fogo, fogo, pared, pared Agua, água, sea, sea, sea Vamos lá, vai, vai, vai Fale o fogo, tu, tu, tu Bombe russi, tu, tu, tu Água, água, sim, sim Fogo, fogo, pared, pared Água, água, sim, sim Vamos lá, vai, vai, vai Para o fogo, tu, tu, tu Bombeiro, tu, tu, tu Água, água, sim, sim Vamos, vamos, vamos Água, água, sim, sim Vamos Maia e Miele Ei, ei, qual é o seu nome? Vamos ser amigos! É nosso direto! Eu sou a Maia! Palma, palma, palma! Sou sua amiga! Pé, pé, pé! Eva! Eu sou a Maia! Pé, 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 pé! Eva! Ei, ei, qual é o seu nome? Vamos ser amigos! É nosso divertido! Eu sou a Maia! Palma, palma, palma! Sou sua amiga! Pé, pé, pé! Eva! Ei, 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 qual é o seu nome? Vamos ser amigos! É nosso divertido! Uau! Eu sou o Alex! Palma, palma, palma! Sou seu amigo! Pé, pé, pé! Eva! Ei, 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 qual é o seu nome? Vamos ser amigos! É nosso divertido! Eu sou a Maia! Eu sou a Maia! Palma, palma, palma! Sou sua amiga! Pé, pé, pé! Mamãe, vem aqui! Vou fazer um cabelo novo! Você gostou? Não! Você gostou? Não! Não! Você gostou? Eu sou a Maia! Sim! Sim! Corta, corta! Eva! Be, be, venha aqui! Vou fazer um cabelo novo! Você gostou? Não! Você gostou? Não! Não! Você gostou? Sim! Corta, corta! Eva! Papai, vem aqui! Oi! Vou fazer um cabelo novo! Ok! Você gostou? Não! Você gostou? Não! Não! Você gostou? Legal! Sim! Corta, corta! Eva! Eva! Mau, vem aqui! Vou fazer um cabelo novo! Você gostou? Não! Você gostou? Não! Não! Você gostou? Sim! Oi! Gosto de cenoura? Om nom nom! Só cenoura! Nom nom nom! Oi! Oh! 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 Que aconteceu? Eu me torno o que eu como! Oh! Gosto de mostrons! Om nom nom! Somas sons! Om nom nom! Nom nom nom! Om nom nom! Somos morangos! Nom nom nom! Oh, 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 que aconteceu? Eu me torno o que eu como Uuuuuh Nós somos o que comemos Mas já sei o que faremos Comigo é diferente, é sempre comer É muitas vitaminas para fortalecer Comida diferente para alimentar Devemos sempre experimentar La, 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 la Rodas do ônibus giram, giram E olhamos sem voltar Papai no Onibus Papai vai nos ajudar Puf, 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 off sim How does the Onibus She hung, she hung, eul Ya não se volta Filha, filha, no Onibus Filha, filha, vai nos ajudar Splash, splash, splash All sim How does the Onibus She hung, she hung, eul Ya must have been Mama Mamãe no Onibus Mamãe vai nos ajudar Shhh, 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 oh sim Volgas do Onibus She hung, she hung, eul Ya não se volta Família no Onibus Família vai nos ajudar Oh, 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 oh sim Vagas do Onibus Volgas do Onibus Giram, giram, olhamos sem voltar Sim, sim, vou pegar frutas Sim, sim, a fruta é muito boa Não, não, não vou pegar isso Não, não, doces são ruins Sim, 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 sim Sim, 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 sim Não, 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 não Ai, 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 ai Sim, sim, vou pegar frutas Sim, sim, a fruta é muito boa Não, 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 não Doces são ruins Sim, 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 sim Não, 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 não Ai, 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 ai Sim, sim, vou pegar frutas Sim, sim, a fruta é muito boa Não, não, não vou pegar isso Não, não, doces são ruins Sim, 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 sim Não, 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 não Ai, 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 ai Sim, sim, vou pegar frutas Sim, sim, a fruta é muito boa Sim, 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 i'. Sim, 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 sim. Legenda por Sônia Ruberti